O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, nesse vídeo a gente vai ter um papo sobre o tão aguardado evento de julho da Microsoft. Vamos falar sobre rumores envolvendo um possível Xbox Series S. Para todos aqueles fãs do Xbox que não fazem questão de rodar o Crackdown 3 em 8K, 300 FPS. Vamos falar sobre o chefão da divisão Xbox, Phil Spencer. Vamos bater um papo sobre mais um monte de coisa envolvendo o mundo dos games. É importante que você se inscreva no canal aqui do YouTube para que a gente continue trazendo conteúdo para cá. Hoje o foco é todo na Twitch, se você ainda não segue na Twitch, arroba louco Baltar para acompanhar as lives do canal. E o sorteio do jogo Ghost of Tsushima já está valendo para todo mundo que for Prime lá e estiver com Prime ativo. No dia 17 vai concorrer a uma cópia do jogo edição especial. Então vamos lá pessoal. Tem muita gente aguardando por esse evento de julho da Microsoft. A Microsoft já falou que o evento vai ser ao vivo, que vai ter muitas novidades, que vão ter muitos jogos. A Microsoft parabenizou a Sony pelo evento que ela apresentou, o PS5, no mês passado. Então muita gente está com muita expectativa a respeito desse evento. E por que esse evento é tão importante? Esse evento, na minha opinião, ele define se as pessoas vão continuar no Xbox ou vão falar assim, não, na próxima geração eu cansei do Xbox, cara, não tem jogo para mim, eu vou comprar um PlayStation 5. Eu conheço muita gente que vai trocar de console nessa geração. E a gente vê nos grupos, comentando nas notícias, nos comentários do YouTube, a gente vê por todo lugar que os fãs da Microsoft tentam amenizar tudo aquilo que está acontecendo. Não, a Microsoft está tranquila, o Xbox é muito bom, o Phil Spencer sabe o que está fazendo, o Phil Spencer salvou a Microsoft, a Microsoft tem os melhores serviços, tem o Game Pass, tem a melhor rede online, e eles começam a falar um monte de coisa, né? O Game Pass até faz sentido, mas tem lá os seus prós e contras, por exemplo. Eu tenho o Game Pass aqui, eu pago ele já há mais de seis meses, e eu não zerei um jogo sequer. Zerei o Ori 1, mas o Ori 1 era da Steam, e o Ori 2 eu comecei a jogar e não terminei, porque eu não tive tempo, mas é, por enquanto, o único jogo que me chamou a atenção ali. Um outro jogo que eu joguei também foi o Torment, só que, infelizmente, eu não tenho tempo mais para terminar jogos desse tipo. É um sistema interessante, mas que eu não entendo muito bem esse caminho que a Microsoft está traçando. A Nintendo, por exemplo, ela conseguiu se colocar num nicho onde as pessoas precisam ter um console multiplataforma, a Nintendo tem muitos fãs, a Nintendo foi, sei lá, a empresa que mais vendeu videogame no mundo até hoje, não tenho certeza, mas eu acho que foi, todo mundo é fã do Mario, todo mundo gosta do Zelda, e as pessoas precisam ter um console, um PC para multiplataforma, e o console da Nintendo. Ou seja, a pessoa escolhe um Xbox, um Nintendo Switch, um PS4 e um Nintendo Switch, e a Microsoft, parece que ela tenta estar num nicho onde as pessoas só querem jogar jogos online. O último jogo que a Microsoft lançou, offline, foi o Ori, que é um jogo sensacional, mas não é um jogo tão grande. em todos os jogos da Microsoft, a Microsoft enfia aquele multiplayer horroroso. O Gears Tactics também é um jogo de tática, não dá para você botar online, não sei se você fizesse uma batalha ali um contra o outro, mas a Microsoft enfia aquele multiplayer horroroso dela em todos os jogos, até o Gears. Quando o Gears foi apresentado, os caras deram mais ênfase ao multiplayer do Gears do que a própria história do jogo em si. Não estou falando que a Sony também não faz esse tipo de coisa, o multiplayer do Uncharted, por exemplo, é horroroso, na minha opinião. É horroroso. E as empresas perdem tempo fazendo esse tipo de coisa, porque a molecada lá fica jogando online. Tudo bem, desde que esteja dando lucro para a empresa, a gente não pode reclamar muito. Mas aí a gente vê o próprio Phil Spencer elogiando o evento da Sony, a gente vê o Phil Spencer elogiando o lançamento do The Last of Us Part II, que é um dos melhores jogos que eu joguei até hoje, sem dúvida nenhuma. Ainda não zerei e ainda não entendi o Rage até agora em cima do jogo. Mas aí eu te pergunto, por que a Microsoft não faz igual? Por que a Microsoft não faz igual? O próprio Phil Spencer já falou em outras ocasiões que os jogos single player não têm o mesmo apego com as pessoas. Hoje em dia as pessoas não querem mais jogar jogos single player. E nesse ano de 2020, a gente já teve grandes lançamentos da Sony. Os melhores lançamentos foram jogos single player. Eu coloco o Ori dentro disso. O Ori talvez seja um dos melhores jogos de Metroidvania, se não o melhor jogo de Metroidvania que eu vi até hoje, lá junto com o Castlevania antigo, né? Symphony of the Night. Então, a gente teve o Final Fantasy VII, né? O remake, que saiu só no PS4. A gente teve o The Last of Us Part II, que saiu só no PS4. A gente vai ter saindo agora o Ghost of Tsushima. E o único jogo ali que pode ser considerado, não tô falando de GOT, de nada disso, entre os melhores do ano, que é um multipataforma, né? Que vai estar disponível no Xbox. Eu acredito até que o Ori mereça concorrer, né? No GOT e tal, mas ele tá, sem dúvida, entre os melhores jogos do ano. É o Cyberpunk. Então, todos os outros foram jogos da Sony. Todos os outros foram... Ah, Malta, mas você nem viu o Ghost of Tsushima. É, mas eu já não duvido mais de nada. Já não duvido mais de nada. Então, a Microsoft, na minha opinião, ela carece de jogos assim. Carece de jogos single player. Carece de bons jogos. Porque os jogos que a Microsoft tem lançado são jogos multiplayer e são jogos multiplayer ruins. Não são jogos bons. Grid and Edge, focado no multiplayer. Crackdown, focado no multiplayer. State of Decay, multiplayer. E tantos e tantos e tantos e tantos e tantos outros jogos multiplayer. A Microsoft parece que virou uma estação de jogos genéricos. Da mesma forma que a Nintendo é uma estação de Mario e Zelda pra geek de 38 anos, que tem Spotify e barba de lenhador, a Microsoft virou uma estação de entretenimento de jogos genéricos. E raramente sai uma coisa ali, um Gears. E pra esse evento agora, as pessoas estão falando em quê? Em Fable. Que, na minha opinião, o primeiro foi muito bom. O segundo, beleza. O terceiro já foi uma porcaria. Halo Infinite. Que pode... tem muitos fãs. É lógico que vai vender muito. A galera compra a Halo também. Só pra não falar assim, não, o nosso exclusivo incrível é o Halo. Mas, na minha opinião, é um jogo muito datado também. E eu duvido que seja muito diferente. Agora. Não acredito. Não confio no Halo. E a esperança fica nas novas empresas que a Microsoft comprou. Eu acho que dá pra você fazer uma boa franquia com o Sinua Sacrifice. Já falei sobre isso aqui. Só que a gente vê, por exemplo, a Obsidian. Que podia estar produzindo... O pessoal fala assim, não, mas a Obsidian está produzindo um RPG incrível. Balta. Produziu, fez o Outer Worlds lá. Ah, mas já estava sendo feito o Balta, que também saiu pro PS4. Agora fez o Grounded. A Microsoft teve o despaltério de, no dia do The Last of Us 2, soltar a demo do Grounded. Ou seja, pegou a Obsidian, que é uma das melhores... Que fez o Level Internet, fez Pilares of Attend, fez Tyranny, fez grandes jogos de RPG. E botou os caras pra construir um jogo chamado Grounded. Horroroso, que ninguém tem interesse naquilo ali. Eu tenho as minhas dúvidas, eu não fico nesses sites online aí, vendo quem está jogando o quê. Mas eu tenho as minhas dúvidas, e se as pessoas estão jogando o Blind End. Se as pessoas estão jogando o Crackdown. O Crackdown que ia trazer o poder da Azure, que não sei o quê. Então, qual o sentido, hoje em dia, de você ter um Xbox? O Xbox, ele é só pro cara que não quer ter um PC. Até entendo, né? Não, é só você ligar e jogar. Beleza. Beleza, é só você ligar e jogar. Mas... É só isso. Porque nenhum PC ele consegue ser. Porque o cara não pode jogar o competitivo dele lá em 300 FPS. Jogos competitivos é tudo no PC. O suporte da teclada e mouse até tem no videogame, mas a galera não usa. Todo mundo que prefere isso. Prefere jogar no PC. Então, o Xbox, ele é um PC que ele não consegue ser um PC. E qual é o sentido de você comprar um console super poderoso, como o Xbox Series X, se você pode jogar os jogos no console mais antigo, mais simples. E também se você pode jogar os jogos no PC, sem gastar tanto. Eu não quero rodar o jogo em 4K. Eu quero rodar o jogo em 1080p. Então, um PC bem simples faz esse trabalho. Ou eu quero jogar os jogos melhor do que no Xbox, eu compro um PC também, um pouco mais caro do que o próprio Xbox. Então, o Xbox, ele é uma plataforma, hoje em dia, na minha opinião, que não tem muito sentido, cara. Não tem sentido você escolher um Xbox. Por quê? Porque só tem jogo ruim. Ah, mas ele é o melhor console. Foda-se. Você quer jogar o quê? O Bleeding Edge, o 8K? Então, faltam jogos. A gente fez uma pesquisa rápida lá entre os jogos grandes da Microsoft, desde o lançamento do Xbox. Se eu não me engano, a gente contou 19 jogos, alguma coisa assim, para a Microsoft. E no caso do PS4, que foi mais de 30, foram mais de 30 jogos grandes. Não importa se você gosta do jogo ou não, a gente contou os jogos grandes. Então, a diferença dos jogos da Sony é abissal. Você não tem um jogo que você olha assim no Xbox e fala assim, não, esse jogo aqui teve um orçamento próximo do The Last of Us. Ah, Balta, mas o The Last of Us é um ponto fora da curva. Beleza, o Uncharted 4. Ah, Balta, o Uncharted 4 é um ponto fora da curva. Beleza, é o Spider-Man. Ah, Balta, mas o Spider-Man é um ponto fora da curva. Beleza, o Horizon zero down. Ah, Balta, mas o Horizon zero down é um ponto... Beleza, o Death Stranding. O Death Stranding, ele vai sair para PC. E não vai sair para o Xbox. O Horizon, ele vai sair para PC. E não vai sair para o Xbox. Então, a galera do Xbox vai jogar o quê? Forza e Guia e Ralo? Para sempre? Está jogando essa merda desde o Xbox 360? Eu fiz um comentário num post que era do Phil Spencer, parabenizando a Sony pelo lançamento do The Last of Us. Eu falei, cara, esse cara, na minha opinião, ele já tinha que ser demitido faz tempo. Ele não salvou porra de Xbox nenhum. Qualquer outro cara que você botasse lá na divisão do Xbox naquela época que a Microsoft fez aquela imbecilidade lá de falar não, central de entretenimento, com conexão com a TV, com redes sociais e o caralho. Quando o Neo queria o quê? Jogo? Qualquer um ia fazer. Kinect, o caralho, para tu ficar dançando naquela merda. Todas aquelas babaquices. Se você me conhecesse lá em 2013, ele ia falar assim caralho, essa babaquice não vai dar em lugar nenhum. Não vai dar em lugar nenhum. E eu acho que o Phil Spencer fez o trabalho dele, fez o trabalho dele e agora, ó, sinceramente, cara, tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar. Eu sei que ninguém chega lá, o cara virou chefe da divisão do Xbox, ninguém chega ali à toa. O cara é foda. Mas caralho, não é possível que as pessoas que têm o Xbox hoje estão felizes com o Xbox, cara. Não dá pra entender, não dá pra entender. E a outra opção, cara, tá logo ali do lado. Eu tava conversando com um colega meu, eu jogando Last Guardian, que é um jogo que tem caralho, todos os defeitos de jogabilidade do mundo, o jogo roda em 20 quadros, mas é um jogo incrível. Incrível. Eu falei com um amigo meu, falei assim, cara, porra, joguei esse jogo aqui, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Ele, caralho, é maneiro, vou botar pra minha filha jogar. Tem no Xbox? Eu falei, não, não tem no Xbox, cara. Aí ele falou pra mim, pô, eu tô pensando na próxima geração, que ele só joga FIFA, né. Aí ele falou assim, não, eu tô pensando... Ele gosta de outros jogos, né, mas nesses últimos anos ele só tem jogado FIFA. Ele falou, eu tô pensando na próxima geração em comprar um PS5, porque aí eu posso jogar os jogos e a minha filha também pode jogar outros jogos. A filha dele hoje em dia joga... Acho que tá jogando pra caralho Fortnite, né. Joga no PC. Então, tipo assim, os jogos do Xbox não agradam, cara. Não agrada, não adianta você vir defender, não tem jogos grandes, não tem jogos AAA, tem aquele... Tem até alguns jogos que tem boas ideias, como o State of Decay, mas são mal executados, personagens genéricos, personagens fracos, uma história boba. Não poderia ser um jogo no estilo Last of Us. Ah, faz uma outra história, filho, foda-se. Jogo de Apocalipse Zumbi tem uma porrada. Caralho, é só você botar outro boneco, contar outra história, que todo mundo vai jogar. Se for igual o Last of Us. Só que a Microsoft não faz isso, cara. A Microsoft não tá fazendo isso. Não tá fazendo isso. No último evento mostrou aqueles jogos horrorosos em primeira pessoa, um monte de jogo genérico, igual tem aí, Sai Outer Rose, Outer Wild, tudo igual, tudo a mesma porcaria, Scorne, uma bosta também, não precisa nem jogar. Isso aqui que eu tô falando sem jogar. Scorne, bosta, vai sair o Vampire lá, que acho que é a multiplataforma, vamos ver como é que é. Então, cara, olha, realmente, realmente, eu não sei onde a Microsoft vai parar. A gente também já viu o Phil Spencer dizendo ah, eu espero que os consoles durem aí mais 10 anos, porque a Microsoft tem, é lógico, a ideia. A Microsoft tem uma estrutura de nuvem gigante, a Microsoft tem a ideia de fazer jogos de streaming, com certeza, e a gente não sabe pra onde vai. Aí a Microsoft vem também agora com o Xbox Series S, um console pra todos aqueles fãs de Xbox que não querem jogar os jogos bosta da Microsoft, não fazem questão de não jogar os jogos da Microsoft, em 4K, 8K, 300 FPS. Os caras querem jogar ali 1080p, 1440p, 60 quadros. Beleza. E já tem o Xbox Series X, que é praticamente a mesma coisa. A diferença entre esses dois consoles seria que o processador do Xbox é muito ruim, né? É um Jaguar lá com um clock um pouco maior, a mesma CPU do Xbox One S e do PS4, só que com um pequeno overclock. Então, uma nova CPU, ela possibilitaria os jogos em rodar em 64. Por exemplo, eu posso ter um Red Dead Redemption 2 ali e rodar em 64, de coisa que o Xbox One X não consegue fazer. E é interessante. E eu acho que a saída pra Microsoft, e isso seria uma ideia genial, já que a Microsoft fala tanto, não, nós apoiamos os gamers. A gente não se importa se o cara tá jogando o Minecraft, no PS4, no Nintendo Switch, a gente não se importa com isso, a gente quer que as pessoas joguem. Então, a Microsoft podia ter a ideia, eu não sei se isso seria possível, é possível tecnicamente, é óbvio que seria, mas eu não sei questões de licença. Falar assim, não, agora toda a biblioteca da Steam, na Origin, da Battle.net, estarão disponíveis no Xbox. Ah, mas o Death is Strange, aí é questão de licença, o Death is Strange não sai. Aí o Horizon, beleza, o Horizon não sai. Mas, transformar o Xbox numa estação de jogos, como se fosse um Windows Machine. Lembra da Steam Machine? Que era uma porcaria lá no computador com Linux, que não tinha jogo? Então, fazia um Windows Machine. Pega ali a caixinha da Xbox, que é bonitinha, bota um teclado ali, um mouse sem fio, que os da Microsoft são incríveis. O teclado sem fio da Microsoft é incrível. A pilha dura 3 anos, para quem está preocupado com a pilha. A pilha do mouse da Microsoft dura 3 anos também, eu tenho aqui, eu tenho um teclado da Microsoft de 2008, se eu troquei a pilha 5 vezes, foi muito. E transforma numa central de jogos. De jogos. Xbox, Windows, foda-se. Transforma o Xbox nisso. Aí, beleza. Desde que você tenha uma biblioteca, caralho, gigantesca de jogos, iguais a do PC, oferecendo um bom hardware, por um preço muito mais em conta, do que um Super PC, caralho, show. Show. Aí, porra, o cara só quer para jogar, o cara não trabalha, caralho. Aí, beleza. Aí o Xbox faz sentido. Só não vai rodar os emuladores da Nintendo, mas também, porra, não é oficial. Só de você ter a quantidade de jogos que tem na biblioteca do PC, que ela pode jogar até o Metal Gear do Amiga, que deve estar disponível em alguma plataforma, então, isso seria muito bom. Essa seria, para mim, a ideia genial da Microsoft. Libera toda a biblioteca. Ah, agora o cara vai poder jogar o Fortnite dele aqui a 300 quadros, filho. O competitivo, 304. traz o Xbox também para a plataforma de competitivo. Eu acho que seria muito interessante fazer isso. Ou isso, ou olha a Sony e fala, não, a gente quer isso aqui, eu prefiro isso até, né? Aliás, eu prefiro os dois. Porque o PC é os dois hoje em dia. O PC, ele acabou se tornando até mais atraente do que o Xbox, porque teve uma época que o PC estava esquecido. A Microsoft começou a jogar, a lançar os jogos do Xbox para o PC, e o PC, agora a Sony lança alguns jogos também, e o PC foi subindo. Foi subindo. Hoje em dia, é mais interessante. O Xbox é só mesmo para quem não quer jogar no PC. Ah, não gosta de instalar, é o caralho, que é chato pra caralho, é uma foda, mas, hoje em dia, o PC é uma plataforma mais interessante do que o próprio Xbox. A NVIDIA falou do lançamento do Death Stranding no PC, e promete 60 quadros com 4K na RTX mais simples de todas, que até algum tempo atrás estava custando R$ 1.600. Quanto é que vai custar esses novos consoles? Mas, voltando lá, eu preferia que a Microsoft investisse em grandes jogos. Em grandes jogos. E para salvar a marca dela, para salvar a marca, se a Microsoft está investindo em hardware, também, a Microsoft investe em empresa de software. Ela investe no hardware da Xbox, investe no software do Xbox. Então, ela está gastando dinheiro para criar esse hardware. Então, ela tem que trazer as pessoas, tem que fazer com que as pessoas queiram comprar o console da Microsoft. E como é que eu vou fazer isso? Como é que a Sony vende PS4? Por causa dos jogos. Como é que a Nintendo vende o celular da Nintendo, Nintendo Switch? Por causa dos jogos. Como é que a Microsoft vende os consoles da Microsoft? Eu não sei. Por conta dos serviços lá de um real. Beleza. Mas, se você se contenta em ficar pagando um real lá, treze reais, para jogar jogo merda, tudo bem. Serve muito para uma criança. Uma amiga minha perguntou, qual o console que eu compro para o meu filho de seis anos? Eu falei, pô, não vai dar um poderoso para o moleque jogar The Last, né? Pô, daqui a pouco o moleque está pichando fascista na parede da tua casa. Compra um Xbox e bota ele para jogar para uma porrada de jogo que tem lá por um real porque você não vai pagar basicamente nada para isso. Mas, esse tipo de coisa acaba freando a própria indústria e desencorajando as empresas de trazerem grandes jogos, cara. Os grandes jogos hoje em dia estão na Sony. Não adianta ir no PC. E agora alguns vindo para PC, mas não adianta que você não vai rodar. Aí vem a galera, não, vou montar um PC porra, no nível do PS5. Filhão, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para todos os canais na época que eu não tinha o meu canal aqui. Eu vou fazer lá PC para melhor que o PS4. Eu escrevia lá, filhão, roda o Watch of War? Roda o Watch of War? Não roda. Então, qual é o sentido? Qual é o sentido? Agora, se você faz um PC, um PC melhor que o PC do nível do Xbox, roda o Gears? Roda. Roda o Forza? Roda. Roda o Oreo? Roda. Até um computador pior. Então, cara, olha, a Microsoft, na minha opinião, não está no rumo certo. E quando as coisas começam a não dar lucro, a gente não sabe se o Xbox, se a divisão do Xbox dá lucro realmente ou não, cara, toda a empresa grande faz o quê? Corta. toda a empresa grande corta. Foi isso que a Microsoft fez com o Mixer. Não estava dando lucro? Corta. Foi lá e fez uma parceria. O que aconteceu com o Mixer? Fez a parceria, Baltar não faliu. 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 Não estava dando lucro, a Microsoft foi lá e juntou com o Facebook Game. Mas, Baltar, a Microsoft está muito bem, está aí na iminência do lançamento do novo console. A SEGA lançou o Dreamcast e faliu. Faliu, entre aspas. Parou, desistiu logo depois. Por quê? Caralho, porque estava tomando algum errado. Fez uma decisão errada. Na época da porra do DVD lá bombando, os caras lançaram um videogame com CD. Então, tomou uma decisão errada que custou muito caro. Então, esse tipo de decisão errada pode acabar custando caro para a Microsoft. E as pessoas pensam que, não, Baltar odeia a Microsoft. Baltar não sei o quê. Cara, se eu reclamo do FIFA, é porque o FIFA tem que melhorar. É porque a EA está entregando o mesmo jogo há cinco anos. Se eu reclamo do PES, é porque o PES tem que melhorar. Se eu reclamo da Microsoft, é porque a Microsoft tem que melhorar, cara. Não é porque eu não gosto, não. Quanto mais jogo, melhor. Até porque essa porra roda no PC. Até porque essa porra roda no PC. E eu nem me importaria, cara, se a Microsoft lançasse o Xbox, o hardware dela, o software dela, lançasse os jogos, falasse, esse jogo aqui só sai seis meses depois no PC. Beleza. Beleza. Eles têm que fazer as pessoas comprarem o hardware deles, porque está gastando dinheiro. A Microsoft não tem hardware de PC. A Microsoft não tem hardware. Então, tem que trazer as pessoas. Senão, a Microsoft vai parar de produzir o Xbox, cara. Por que ela vai produzir o Xbox? Eu sei que o futuro tende a isso, né? Nuvem. Mas agora não. Agora é a nova geração. E a nova geração precisa de novos jogos. E novos jogos precisam ser novos jogos grandes, iguais os jogos da Sony. Senão, filho, ninguém vai largar o PS4 para poder comprar o Xbox Series X por mais poderoso, estrondoso e monstruoso que ele seja. Então, galera, é isso aí. Coloca nos comentários aí o que vocês acham desse que vocês estão esperando sobre esse novo evento da Microsoft. É nós. Tamo junto. e até a próxima.